Olá pessoal, bom dia. Agora 8 horas da manhã aqui no Instituto Butantan. Aqui ao meu lado, Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Jean Gorenstein, secretário da saúde. E aqui atrás, a vacina da vida, a vacina do Butantan. Estamos encaminhando hoje mais 800 mil doses da vacina do Butantan. Amanhã pela manhã, mais 200 mil. Um milhão de novas doses para o Ministério da Saúde, para todos os brasileiros. É assim, São Paulo vacinando e oferecendo vacina para todo o Brasil.